Galera, nesse vídeo aqui a gente vai comparar dois emotes e ver qual deles é o melhor. O Tetris ou o novo emote do Cusp? Sem mais enrolação, né? Já vai deixando o like e bora pro vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tá resgatando o passe, né? As skins aqui do passe. A gente só vai resgatar o mais importante, que são as skins e o emote especial. O resto a gente esquece aqui por enquanto, ó. Vai tá resgatando a primeira skin aqui, que é o Cupid. Resgatando o fragmento e as provocações. Essa aqui é top do dragão, ó. Aqui, ó, a gente consegue os coisas do passe, ó. A gente consegue trocar ali, ó. O foguete por gema. Aí é bom também, né? Tá comprando o passe. A gente vai tá pegando aqui a provocação lendária, né? Só isso e o que mais? A skin, o negócio do palhaço. Aqui a gente tava esperando o novo emote, né? Só falta agora o novo emote do Cusp. Que isso? Esse emote aqui tá muito roubado, eu já vi gente usando. Agora, de repente, quem vai tá mais ladrão, né? Ele ou do Tetris? Comenta aí qual vocês acham que vai tá mais roubado. Se é o emote do Cusp ou do Tetris. Eu acho ainda que é do Tetris, né? Eu não sei. A gente vai testar agora. Resgatar essa última skin aqui. Bora lá chamar alguém pra tirar X1. Entre os dois emote pra ver quem vai ganhar. Bom, galera. Tamo tentando aqui de novo, né? O primeiro deu falho. Os tambor guys eram muito bugados. A gente tentou usar o emote, mas o emote não tava saindo do Cusp. Então, vamos lá pra segunda tentativa. Bora, galera. Tamo aqui de novo pra tentar usar de novo o primeiro bugô, né? Tristeza. Vamos ver se agora sai o emote, ó. Eu tava falando pra vocês, ó. Pô, um cusp, mas ele vai bem pertinho. É por isso que eu ainda prefiro o Tetris. Eu acho ainda o Tetris mais roubado, né? O emote vai perto, ó. Se tu jogar o queimar roupa assim, ó. Mas dá pra dar bombado com ele. Se tu jogar queimar roupa, ó. Pô, assim tu leva dano também. Se o cara tiver muito perto de tu, né? Igual o Tetris, ó. Até se o cara tiver perto de mim, ó. Ele voa. Agora, se eu usar o Cusp com o cara perto, ó. Pô, pega... Pega em mim e nele. Aí fica difícil, ó. Ó lá, ó. Vou usar alguém aqui. Olha, ó. Viu, ó. Cusp também pega em mim aí. Um emote que pega nele é emote suicida, ó. Mas dá pra dar bombado com ele. Já vem muita gente acertando, ó. Vou matar o palhaço aqui. Opa! Tô lá. Vai ser vezgo. Vai ser vezgo com o soco. Agora com... Com o Cusp também é foda, né? Ó lá, ó. Pô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aquela preguiça. Passamos de cada vez. Rapaz, ó. Tô errando tudo com o Cusp, ó. Pô. Matei um. Ah, galinha, pô. Que isso? Matei a galinha. Matei não. Matei agora. Pô. Acertei no dois. Vou expor o preço de um. Que isso? Pá. Ó, o Cusp vai muito pertinho. A diferença do Tetris que ele vai longe. Pô, cacete. Vou matar aquela galinha. Gargizé. Desgraçado. Ó. Pulou aqui, pulou aqui. Pô. Matei um, ó. Mas o emoji também é muito roubado, ó. Apesar de ser igual o raio. Caralho. Ai, meu Deus. Que cagada. Que milagre, né? Aconteceu agora. E a tropinha. Rapaz, eu achei pronto. Perdei um. Que isso? Mas morreu dois. Dá bem, ó. Foi uma merda muito grande agora. E no banheiro se limpar depois dessa. Rapaz. Tropinha. Mas aí, como eu tô falando pra vocês. O Tetris ainda tá ganhando a disputa, né? E esse emoji aqui. Além de ter um tempo de recarga. Ele... Ele é suicida esse emoji. Se tu usar com o cara um do lado do outro. Eu não sei se vai valer torneio. Comenta aí se vocês querem que esse emoji vá lá no torneio. Se vocês tão achando os emojis que o Istanbul Guys tá lançando. Bom. Sinceramente, não tá muito ruim. Também não tá ótimo, né? Que esse aqui, ó. Pá, dá pra dar bombada. Eu não sei como não pegou o emoji no cara. Vou matar o palhaço. Pega, palhaço. Pode existir um palhaço fazendo palhaçada aqui. Que sou eu. Toma. Caraca, Cuspe. Aí você também complica. Como eu falei pra vocês. É igual um raio, ó. O cara jogou raio aqui, ó. Pá, quase matou eu. Eu acho que eu sou muito bom. A galinha galinha, você matou a gente. Meu Deus. A gente vai ver se a gente consegue acertar bombado em alguém, né? Com o Cuspe aqui. Bora ver, bora ver. Pô. É muito mais fácil acertar bombado com teste do que com o Cuspe. Apesar do Cuspe que consegue acertar bombado em tu mesmo, né? Olha, ó. Isso aí, ó. Me acertei o próprio emoji. Ruim é isso, ó. Meu emoji é quase suicida desse jeito. Me matei com meu próprio emoji. Vamos tentar usar aqui e ganhar uma partida, ó. Pô. Ó, não pega em ninguém. A distância é curta. Não é tão longa quanto o Tetris. O Tetris vai longe pra cacete. Eita! Rapaz, que sortudo. Hoje eu tô. Que isso? Eu não tenho como mudar ele de direção também, ó. Depois eu tenho que esperar um tempo. Não. Rapaz, já é a segunda vez que eu consigo me matar com esse emoji. Bom, galera. Eu acho que o Tetris, né? Ainda é muito melhor do que o emoji do Cuspe. Que do Cuspe aqui não tá dando certo, não. Tô tentando descer uma partida com ele. Só umazinha. Mas aí toda vez que eu uso ele, eu me mato. Tá bom. Acho que eu sei o segredo de vencer. É não usar o Cuspe pra jogar passando. Mas com esse Cuspe aqui, se pega em shame, me dá um bombado. Bom, se valer ele no torneio, eu com certeza não vou usar, né? Que vocês já viram aqui que o pai é muito experiente em se matar com esse próprio emoji. Do quê? Pô, ó. Matou o esqueleto no bombado, ó. Que isso? Deixa eu ver se eu mato outro no bombado no Cuspe. É melhor o Cuspe ou o Tetris. Bora ver. Olha aí, ó. O Tetris eu dou o bombado muito mais fácil aí. O cara voou. Que isso? Tentar acertar ali, ó. Pô. Voou. Matou o cara lá na bola. Caraca, ó. Viu aí como o Tetris é mais salvado? Porque é muito mais fácil acertar bombado do que no Cuspe. Lembra desse motivo aí de novo aí, ó. Superman voou, voou. Esse monte é muito roubado, ó. Agora o Cuspe também é roubado, ó. Quase mata o cara. Viu aí, ó. Só que o negócio é tu souber usar o Pô. Mas o Tetris é muito mais fácil pra aprender a usar do que esse Cuspe aqui. Esse Cuspe, se tu tiver perto do cara e usar, ó, o Emote, vai se matar junto com o cara. Aí adianta o quê? Acho que se for X1 com Tetris, conta, conta Cuspe. Eu acho que o Cuspe vai ser amassado, ó. O cara que joga com o Cuspe. Fora que se ele não se matar com o próprio Emote. O Emote roubadinho, não roubadinho. O Emote roubadinho, ó. O cara nem se moveu, o que é isso? É uma pedra? Olha lá, acertei teto, se mal, o cara também não se moveu. É de pedra, é de pedra. Oxi, agora sim, ó. O cara voou com o Emote. O cara é de pedra, não se move. Errei o Cuspe, calma. Calma, não entre em pânico. Pô. Olha, eu que voei em vez do cara. Tá certo, né, jogo? Pô, matei o cara. Olha aí, ó. É roubado esse Emote, mas o negócio é tu não se matar com ele. E a possibilidade de tu se matar com esse Emote é maior do que tu matar alguém, aí é foda. A possibilidade de tu se matar com o Emote é maior do que tu matar alguém. Tu tem que usar um pouquinho de instante, assim, ó. Pô, se pega nesse boxeador, é bye-bye. Rapaz, nós estamos usando mais do que eu sou aqui, pá. A gente nunca usou, né? A gente já usou mais. Aí eu sei como é, mas o Cuspe aqui, ó. Pô. Olha aí, olha aí, ó. Quase me mata. O que adianta? O cara foi pra cima, eu fui pra trás. Pô. Cuspe na cara dele. Meu Deus. Quer morrer com cuspe ou sem cuspe, carinha? Decida. Eu faço você decidir. Pô. É cagalhão. É. Essa skin combina com a lhama, né? A lhama que cuspe. Aí, botar a lhama ramba ali, ó. Pô. Mateu, Mr. Beast. Sou bom demais, ó, zé? O que eu sou? Quase me mato. Eu ia matar um ninja no cuspe. Olha, mas tem que também acertar, né? Que esse emoji dá um tempo parado, ó. Pô. É igual o... Coisa, o negócio é que ele carrega rápido também, ó. Ah, o negócio é acertar a direção também, né? Pô. Ele carrega bem rapidinho. O tempo do teto. Rapaz, quase pega o boxeador agora de jeito. E pega, pô. Caraca, eu errei o cara parado. Olha o cara usando o teto. X1, carinha. X1, carinha. Olha o cara. Freguei. Essa aqui é minha. Joguei, joguei. É minha. Joga aqui, joga. Magro pior. Será que tem como fazer alguma bula com esse emoji? Imagina. Fazer alguma bula de cuspe, pô. Emote aqui combina com a lhama. Que isso, carinha? Olha. Caralho, meu nariz tá coaçando. Carinha, me deu um socaço e morri. Morri não. Nem vou bater na bomba. Não. Travessa. Não, joga. É isso, joga. É isso. Eu achei que se eu pular, se usasse o emoji cuspe, eu ia continuar indo pra frente, né? Mas aí eu paro. Aí eu caí e morri. Aí não, né? Vamos lá. Bom, galera. Eu achei ainda o Tetris melhor do que o cuspe. Porque tu consegue dar bombada o melhor. E tu não consegue se matar com o teu próprio emoji, né? Como vocês viram aí no vídeo. E galera, comenta aí se vocês querem que eu faça um x1. Do cuspe versus tetris. E quem quiser participar é só deixar aí nos comentários. Que eu vou estar lendo e chamando vocês pra fazer esse x1. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho pra sempre estar por dentro dos novos vídeos que estão chegando aqui no canal. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.